Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, chegando ao final da primeira semana do tempo comum. Hoje, bênção da divina providência. Está precisando da providência divina agindo a seu favor na sua vida? Então prepare-se para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Tapejara, no Paraná. Deus abençoe vocês aí de Tapejara que recebem, que compartilham a bênção do dia. Que alegria, hein? Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um encontro no Evangelho de hoje. O último encontro de Jesus, essa semana, se dá numa coletoria de impostos. Isso mesmo. É o encontro de Jesus com Levi, o cobrador de impostos. Jesus está passando e vê Levi trabalhando lá na coletoria. Jesus viu Levi. Esse ver de Jesus não é assim um simples olhar distraídamente. Esse ver de Jesus é um olhar que penetra até a alma. É um olhar que enxerga toda a história de vida da pessoa, sua essência. Jesus, então, o chama. Segue-me. Levi se levanta e o segue. E esse levantar-se para seguir Jesus também não é somente um levantar-se para ver o que o outro está querendo e depois voltar lá, sentar lá de volta para continuar o seu trabalho. Não. É um levantar-se para uma mudança de vida. É um levantar-se para iniciar um novo caminho. É um levantar-se para dar um novo sentido à própria vida. Por isso hoje eu te pergunto, será que não está na hora de você também se levantar? Do que hoje você precisa se levantar? Veja, Levi era cobrador de impostos. Embora ele fosse um judeu, ele trabalhava para o Império Romano. O Império Romano oprimia, explorava com altos tributos o povo de Israel. Então, só o fato dele ser um funcionário do Império Romano, ser um cobrador de impostos, era nivelar ele à condição de pecador público. Ele era considerado um pecador público. É como se fosse um excomungado dentro da comunidade judaica. Então, quando Levi se levanta, ele sabe. Ele sabe para o que Jesus o está chamando. Para uma vida nova. Para um novo caminho. Para um recomeço. E aí ele sabe que ao deixar o seu posto, seu emprego de alta rentabilidade, diga-se de passagem, ele provavelmente não voltaria mais para lá. Levi dá um passo na fé. Às vezes é difícil dar esse passo, não é verdade? Mas sabe? Vale a pena. Vale muito a pena. Lá pelas tantas, Jesus e os discípulos estão lá na casa de Levi. Levi deu um banquete para Jesus e para os companheiros de Jesus. Levi chamou também seus amigos, seus colegas, chamou muita gente. E o pessoal dos fariseus foram lá só para ficar assuntando, para dar aquela bisbilhotada básica, para terem algum motivo para falar mal. E aí eles comentam com os discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e pecadores? Ah, mas Jesus ouve a conversa e Jesus toma a frente e diz, não são as pessoas sadias que precisam de médico, são as doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Gente, aquilo que para alguns poderia ser motivo de escândalo, na verdade, é a coisa mais maravilhosa que nós poderíamos ter recebido. Um Deus que ama e quer salvar os pecadores. Um Deus que quer ser um médico para curar a nossa alma, a alma de todos os que estão doentes no pecado. Doentes no pecado. É o triunfo da misericórdia de Deus sobre a miséria humana. Levi não só se converteu, mas tornou-se discípulo de Jesus. Tornou-se um dos doze apóstolos. Sim, ele era o Mateus. Lembra do Mateus? Um dos doze apóstolos é o Levi. É ele que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de São Mateus. Veja como Deus faz maravilhas. Hoje Jesus está também passando na tua vida e te chamando para segui-lo, para caminhar com ele. Que você possa hoje, como Levi, se levantar. Se levantar de tudo aquilo que está te prendendo, de tudo aquilo que está te levando para longe de Deus. Levante-se para caminhar com Cristo. Vamos rezar. Hoje, bênção da Divina Providência. Fizemos ao longo da semana, no nosso programa No Coração de Maria, a semana de oração à Divina Providência. E hoje vamos concluir fazendo esta oração e pedindo esta bênção de Deus para que não falte a sua providência na nossa vida neste ano. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, em oração nos colocamos, Senhor, hoje, clamando pela vossa bênção sobre a vida de todas as pessoas que rezam comigo esta oração. Para que não falte em suas vidas, em suas famílias, a vossa providência, Senhor, ao longo deste ano. Vim de socorrê-lo, Senhor, em todas as suas necessidades. Sejam as necessidades temporais, mas também as necessidades espirituais. Invocamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Providência. Providenciai, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vim de Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da Providência, presta-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostra que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Que desça sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, esta bênção, bênção da Divina Providência, por intercessão da Virgem Maria, Mãe da Providência e de São José, provedor da Casa de Nazaré, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo pra você aqui o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe. Amanhã, humilha dominical, segunda-feira. Tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.